a gente não chegamos aqui na casa buscar ela buscar elas aqui a jujuba vai ficar né amor nossa eu nem arrumei meu cabelo eu tô no sol não tá mostrando muito a jujuba tem que ela tem que ficar porque não vai ter espaço aqui no carro porque a gente tem que fazer mais um monte de coisa mas amanhã a gente vem buscar ela de novo para quem não sabe quem é a jujuba né a jujuba é nossa hamster tem muita gente que não conheceu ela né porque ela é tipo do comecinho do tip shop da mora a gente não acabava não mostrando muito ela porque ela é mais noturna então quando a gente ia dormir ela começava a andar pra lá e pra cá né mas a gente vai tentar mostrar mais é muito diferente da outra casa né amor olha não tem uma luzinha aqui para quem não sabe é que é aqui onde a gente morava a cozinha ela é uma bagunça que tá aqui é o banheiro aqui é o quarto da vovó aqui é o quarto da minha mão e aqui tá ela olha que a panqueca nossa senhora panqueca panqueca não fui eu tá agora me dá atenção calmo calmo nossa senhora que maravilha eu só quis deixar mais bonito não sei se é panqueca eu tô calma mas presta atenção bom agora vamos organizar tudo né você tá comendo come lona a gente vai arrumar nossa porque é que comer até o porque é que comer até o filho da internet mas tudo bem a gente não vai gostar mais também tá mas a gente vai arrumar tudo colocar tudo um saquinho tudo dela que tá aqui colocar o potinho de ração tudo para a gente poder levar para lá e a e a gente se vê quando estiver no carro e a gente vai embora vamos embora mas para onde a gente vai fazer a porta né e aí eu esqueci de abrir o carro para abrir vai abrir mas a gente não vai Vai passear? Então tá bom Vai pra casa Mas que isso? Você tá me colocando, socorro Tô com medo Quase cair gente, quase cair E aí, tu vai colocar nela? Então bora Aqui tá quente né? Calor né Feira? É mesmo Mas onde é quente tá? A pateca tá tremendo aqui Coitadinho Mas eu não tô com medo não Amora, Amora ama passear Amora tá onde? Eu tô aqui mãe, eu tô aqui Oi Amora Oi mãe, eu amo passear de carro A Pathy teve que colocar o cobertor na perna Só pra panqueca não arranhar ela É A panqueca louca Não tem a dor de carro direito Pra aproximar ela Tá sendo muito boa a reação da panqueca aqui no carro Tá loucona Tá louca mesmo Ela tá toda loucona Que divertido isso Tá adorando Oh mané, banda de carro, sei não hein Amorinha Ali atrás Mora Oi Oi Estamos chegando gente Estamos chegando panqueca Estamos chegando Mora Mora filha Mora Estamos chegando mesmo Panqueca Eu me diverti tanto Nossa Tô no babá no carro Não fui eu A Pathy tá saindo de pelo olha Meu Deus Panqueca Vai Amor Pai, deixa eu conhecer a casa nova Ai, é que eu esqueci de tirar O cinto de segurança dela Tem que tirar aqui E agora tira a coleirinha dela Amora Amora Amor Amor Acho que elas gostaram Porque saíram e correram pra lá Ó, voltando pra cá Vamos conhecer a casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ir ver como que tá o meu quarto Vem 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 aqui Vem 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 Coloca ela na escada É o que? Não 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 Nossa, levei um susto agora A Panqueca quase pulou o muro aqui Ó Esse murinho aqui Não faz isso não Pelo amor de Deus E se ela caísse Olha o tamanho da queda A Panqueca A Panqueca me deu um susto muito forte agora Né amor É Aqui já tá o tapetinho da Amora da Panqueca Nosso box, nosso banheirinho né amor É, nosso banheiro Olha nossa balança Quer pesar? Quer pesar? Quer não O senhor quer? Eu não, obrigada Ai Nossa senhora A Pathy quer fazer um diário da dieta aqui O que vocês acham? Eu vou fazer dieta agora Se vocês querem o diário Vocês tem que comentar aqui em baixo Vou fazer a Amorinha fazer dieta Dieta não Exercício junto comigo Já pensou ela com os platinhos aqui? A Panqueca não Ih, esse é que eu tô fazendo Eu ia falar agora que a Panqueca na sua aviscada Acabou de subir correndo Loucura Ô loucura É Só a Panqueca é louca Pelo amor de Deus Nunca vi uma cachorra tão louca assim igual ela Né amor É Tentando lavar alguns brinquedinhos Tá ok Só pegamos Tem que colocar uma potinha de ração e de comida pra elas É Eu deixei lá um lugarzinho pra elas comerem e beberem água Aqui vai ficar o lugar pra fazer xixi Não vamos deixar ração e água perto Porque nem os cachorros gostam de comer e fazer xixi Um perto do outro sabe Imagina a gente A gente não gosta Imagina você comer e fazer xixi um do lado do outro Não né Então Os cachorros sempre preferem fazer xixi em um lugar E comer em outro Como aqui ó A gente vai deixar a raçãozinha delas aqui E agora amor Terminamos Tudo arrumadinho Panqueca Sobe com a pata suja em cima da cama Mas tá limpa Né amor Fala pra ela Não pode tá tudo sujo o chão ainda É isso aí Panqueca Olha só Panqueca Panqueca Por quê? Porque eu amo vocês E eu amo mais A gente colocou o portãozinho aqui Lá embaixo Então ó Deu certinho Mas só que aqui em cima Eu tive que colocar uma madeirinha Pra poder segurar Um portãozinho E eu acho que eu vou inverter esse portão Porque tá abrindo pro lado da porta ó Essa parte que abre pro lado da porta Não é uma hora que tu vai pra cá Me deixa sair ó Acho que eu vou inverter Não é amor? Acho que é melhor inverter o portão Então aí eu coloquei aqui ó Minha câmera Trouxe a câmera da Paty Quem não sabe A Paty fez faculdade de fotografia Já reformada É E pra quem não sabe Eu faço faculdade de fisioterapia Estou me formando Vou me formar esse ano já No meio do ano Sim Tá mas vamos pro que importa Colocamos a comida dela aqui A gente lavou E secou rapidinho né amor? Sim Com esse calor também Aí tem mais dois ali ó Que eu deixei lá no cantinho No cantinho do sol Um único cantinho É que tá muito calor essa garrafinha também né É São os dois que eu acho Que é porque eu mais gosto Aqui a gente deixou um tapetinho pra elas Tem outro tapetinho lá Dentro do banheiro Vamos ver se conseguem Conseguem ver? Conseguem? Conseguem Ali não liga não que eu tava limpando É Mas aqui eu vou deixar o banheirinho da Waze É Mas só isso aqui só tá de... Por enquanto Por enquanto né É porque ainda vai colocar o grafiato tudo na parede Então eu não quero que suje o banheirinho da Waze Então eu vou esperar o pessoal passar aí então Vem então Se tiver barulho Então move então aqui Se tiver barulho Desculpa aí pessoal É vlog É vlog É Então Quando depois passar o grafiato aqui Pode sujar o chão Eu não queria que sujasse o banheirinho delas Então eu vou colocar o banheiro aqui Eu vou passar um cano direto ali pro ralo Que vai ficar bem melhor Né amor? É o que? Eu não entendi nada que você falou Esse ventinho tá muito quente hoje É tá muito quente Esse ventinho tá muito bom pra gente Mas eu não sei se tá bom pra câmera aí Pra vocês Se tá pegando muito no áudio Se tiver mais uma vez desculpa Né amor? Mas rapaz Não escutei de novo Se tivesse calor lá né Na casa de vocês Ah pessoal Dá uma olhada nisso Olha como a panqueca é fofoqueira Panqueca Pantera Oi? A pantera Negra Não Verde Não Caramelo Isso Vai lá mostrar Olha como ela é fofoqueira Cuidado Panqueca 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 Você tá vendo o que? Você viu aquilo? O que ele tá fazendo ali? É Tá vendo? E você Amora? Você é fofoqueira também? Eu? Só um pouquinho A Amora gostava de fofocar quando a gente tava na outra casa Ela subia em cima do sofá e ficava olhando as pessoas voltas O que? Só tem cachorro fofoqueira aqui nessa casa Tô fofoqueira É sempre bom dar umas fofocadinhas né? Sim Tá bom Isso Agora Amora me diz O que você achou dessa casa? Eu achei muito grande Sério? Sim merece até um like Mas então é isso pessoal Que orelha agotosa Que orelha agotosa Que orelha agotosa Amora veio pra cá Finalmente Amora veio pra cá Não? Panqueca Mesmo sujando nossa cama Tô com saudade dessas duas loucas Dessas duas loucas Dessas duas loucas Ficou botando a porta ali atrás Mas então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreve no nosso canal E compartilha pra todo mundo É isso aí Tchau pessoal Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma